Você pode falar um minutinho? Oi? Pode falar um minutinho? Você pode? Fala. Assim, depois que você cometeu, brigou com o Gilmar, qual foi o teu sentimento? Você ficou apavorado? Como foi? Eu fiquei com medo de ser descoberto de preso. Mas agora você está arrependido. Estou. E a tua família, assim, tem família aqui, não tem? Tem, meu irmão, minha filha. E quando eles estão tão chateados, como estão? Estão tristes. E você tem alguma coisa assim que você gostaria de falar, que você ainda não falou pra ninguém? Não, no momento não. E assim, você tinha amizade com os familiares do Gilmar? Não, eu só conheci.